Música Atenção! Master 3, male, purple, ultra-heavy. Master 1, male, purple, ultra-heavy. Please come to the warm-up area for director number 4. Frank Fernandes, Gustavo Gravelo, Alan Corosco, Thiago Cagudin, Carlos Ramos, Jonathan de Jesus, George Sebastian. Please come to the warm-up area. Continue tocando. Tem que empurrar o cindolec. Pegou a perrada na perra. Pressão, 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 vem parar agora. Puxa o ombro pra baixar a perna dele e vai girando. Puxa o ombro ali. Vai. Puxa o ombro. Puxa o ombro. Puxa o ombro. Puxa o ombro. Puxa o joelho. Coloca o joelho no chão. Puxa! Puxa. Joelho lá no chão. Vai. Não bora parou. Tira mais um todo bem de dentro de aqui. Ele tá oekaiera contemplado. Master 3, male, purple, white. Humberto Almeida Passos Norma Ricardo Aquino Please see record there number 5 immediately Humberto Almeida Passos Brazilian Jiu-Jitsu Júliau Kim Norma Ricardo Aquino Stipe Brazilian Jiu-Jitsu Masters 1 Male Purple Heavy Masters 1 Male Purple Nr. 5 Will you be qualified? Norma Ricardo Aquino Masters 3 Male Purple Light Please see record there number 5 Will you be qualified? I don't call for these players Male Master 1 Will you be able to the podium? É máximo Meio focura Meio focura Não deixe ele deitar assim Abre ele Não deixe ele deitar assim Ele vai pular Abre ele pra cima Isso Não pode parar Vai, 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 vai Vai Não pode parar Vai, vai, vai Master 3 Male Purple Leather Recorded number 1 I need Hugo Iara Gracie Elite Hugo Iara Gracie Elite Reported error number 1 Vai, vai, vai Vai, vai Master 4 Male Purple Medium Heavy I need Harrison Pagan From Star Brasilia Jiu-Jitsu This is Master 4 Male Purple Medium Heavy Master 2 Male Purple Heavy Si Recoordinaire Número 6 Master 2 Male Purple Heavy I need Master 3 Male Purple Feather Ring Coordinator Número 1 Hugo Iara Vai, vai, vai Vai, vai Guilherme Vai Let's go Swartman 4 5 5 Money Obrigado.